Processo criativo de bolsas do meu ateliê. Estou fazendo uma série de três vídeos do processo criativo de bolsas aqui do ateliê. Nesse vídeo eu vou falar sobre a bolsa Estela. O primeiro vídeo foi da bolsa Alice. O segundo vídeo foi da bolsa Bia. Se você perdeu, corre lá dar uma olhada. Agora eu vou falar da bolsa Estela. Eu sou André Almeida, designer de crochê. O processo criativo da bolsa Estela surgiu da sobra de material. Eu precisava dar destino à sobra de material e estava precisando de uma bolsa pequena. Eu tinha sobrinhas de fio da bolsa Alice e era só esse pouquinho aqui mesmo. Sobras de fio do kit de higiene safári que eu fiz para o Miguel. Eram sobras azul marinho e branco. Tinha comprado um kitzinho de aba, fecho e fundo de bolsa. Precisava estrear e criar o modelo. E aí uni tudo isso a uma alça vermelha de lona maravilhosa. Em poucas horas surgiu a bolsa Estela. E o forro da bolsa Estela foi o primeiro que eu fiz com máquina de costura. Uma máquina miniatura, pequenininha, que logo, logo eu vou mostrar aqui nos vídeos. Até então eu fazia o forro na mão. Então esse processo realmente trouxe uma mudança. Foi a base. Eu nunca tinha trabalhado com base e aba em couro. Assim como eu não tinha feito ainda forro de tecido na máquina de costura. E esse foi o processo criativo. Foi assim que surgiu. Inicialmente pensei até em colocar o nome na bolsa de Bolsa América. Porque olha as cores aqui. As cores da América. Mas optei pelo nome Estela para não fugir ao padrão do meu ateliê. Que coloca nomes femininos nas bolsas. Para valorizar essas mulheres que tem nomes fortes, interessantes. E também porque se eu fizer em outra cor. Vai perder todo sentido o nome América. Não é? Esse foi o terceiro e último vídeo da série. Processo criativo das bolsas aqui do meu ateliê. Se você não viu os outros, dá uma olhadinha aí, tá? E eu vou criar novas séries assim para conversar com vocês. Se você gosta do tema de processo criativo, vou falar muito sobre isso. Eu quero ver você fazendo as suas próprias peças de crochê. Você vai criar sozinha. E aí E aí